A vida segue seu rumo, vou escrevendo minha história, a cada dia eu recebo uma folha em branco do Criador. Eu sou catarinense, nasci em Itajaí, sou peixeiro papaciri, né? Saí da minha casa com 14 anos, comecei na igreja muito cedo, né? Com 8 anos de idade, depois com 10 anos participando do movimento da renovação carismática, sempre gostei de música na igreja, com 10 anos ali também já cantava nas missas, pastoral da liturgia. Com 14, entrei no seminário, fiquei 6 anos num seminário estudando para ser padre, achei que era essa a minha vocação, mas a vontade de Deus se revela a conta gotas. Aos 17 anos, eu entrei na comunidade Canção Nova, fiquei 8 anos lá, aprendi muita coisa de televisão, me formei em filosofia, em rádio e televisão, fiz muitos amigos, adquiri experiências, tropecei, levantei, revivi muita coisa e é por isso que eu digo que eu sou um grande pecador que não merece, mas tenho um grande salvador, por isso que eu estou aqui hoje na casa da mãe, agradecendo por toda essa história. Sou um compositor, gosto muito de músicas, tenho, graças a Deus, músicas que são cantadas em grupos de oração, nas missas e em muitos grupos de jovens. Eu tenho a alegria também de fazer vários shows pelo Brasil, em várias cidades. No ano de 2014, por exemplo, a gente fez 116 shows em 20 estados brasileiros. E eu estou muito feliz de poder celebrar esse momento, não só na minha carreira como músico, mas o que o Diego Fernandes é, é muito do que a igreja hoje é no Brasil. Uma igreja viva e uma igreja jovem. Os maiores desafios do mercado fonográfico hoje é a gente não só vender CD, mas chegar no coração das pessoas. Antes, quase ninguém tinha um celular. Hoje, a música está na palma da mão. A música veio para o celular. Antes as pessoas ouviam música num discman. Antes, claro, no long player, no LP, no cassete. Então, as coisas foram ficando cada vez mais portáteis. O mercado fonográfico precisa investir pesado nessa questão da música na mão. O desafio é como fazer isso chegar no meio de tanta música. Por exemplo, no mercado católico, antigamente a gente tinha por ano 30 CDs sendo lançados. Hoje, já há uns dois anos, temos 500 CDs lançados. Então, você imagina, como que alguém consegue ouvir 500 CDs? O desafio é você ser autêntico, é você ter uma espiritualidade forte, você saber o que você está falando e cantar a própria vida. Daí, quando alguém for ouvir a sua música, vai ver que tem qualidade, que tem conteúdo e que aquilo tudo fala de uma verdade, não alguma coisa produzida em laboratório. Deus me toma pela mão, indica a direção, me leva para onde quiseres, sou teu. Na hora de compor, se colocar em oração e buscar a verdade, a sua verdade em Deus. Ser original. Ser original, não plagiar. Referência sim, plágio não. Se valer de estudos, por exemplo, você buscar estudar poesia, gramática, ter um dicionário analítico do português, você ler não só na hora de compor, mas tornar um hábito a leitura. Depois, também buscar base, se você está compondo para uma música católica, você precisa saber o que a igreja crê. Então, ler os documentos da igreja na hora de compor, se você está compondo uma música, por exemplo, sobre pobre, você vai buscar o que no catecismo tem falando sobre isso. É importante saber o que a igreja fala. nos documentos, no catecismo e, principalmente, também na palavra de Deus. Depois que você compor, se valendo de um dicionário, de uma gramática, do catecismo, da Bíblia, da sua inspiração, da sua criatividade, colocar isso no papel, reler, ler, cantar e depois passar por avaliadores. E também ficar atento no dia a dia, porque podem surgir inspirações. De repente, você está no carro, você está no trabalho, você está na rua andando, então grava um trecho, um refrão, uma melodia. Grava no celular ou escreve na caixa de texto para você depois poder retomar isso daí. Ficar atento a pequenas inspirações, porque elas podem se tornar grandes composições. A minha maior motivação é implantar o reino de Deus. Eu tenho uma palavra que move a minha vida, que é a palavra de Mateus 25. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e você me acolheu. O que você vai fazer a um desses pequeninos, você vai fazer a mim. Então, quando eu estou cantando e eu estou trazendo as pessoas para viver o Evangelho, eu estou, ao mesmo tempo, recebendo também essa missão e cumprindo essa missão de Deus. Isso me motiva. Uma das coisas que me motiva muito também é a minha família, a minha esposa, os meus filhos, que são o meu apoio e conseguem estar comigo em diversos momentos de tribulação e também nas voltas da missão. Quando eu deixo eles em casa, eles estão lá rezando e intercedendo por mim. Quero ficar com o que é bom Uma dica que eu quero dar para você, compositor católico, ou você que sonha em ser um compositor católico, tenha sempre a palavra de Deus como a lanterna do seu caminho, para guiar a sua inteligência, a sua poesia, sempre ser iluminada pela palavra de Deus. Depois abra o coração, deixa Deus usar a sua criatividade, porque com certeza Ele quer pescar muitos e muitos para Ele, muitas almas para Ele. E a sua música pode ser esse anzol, para você se tornar, assim como Pedro, pescador de homens. Parabéns você, compositor católico. Tamo junto! Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, Te dou livre acesso.